Este ano, a primavera foi marcada por ondas de calor e chuva acima da média. E o verão, que começa nesta madrugada, vai manter esta situação. A estação mais quente do ano começa à meia-noite, 27 desta sexta-feira. Aqui no Paraná, o verão deve apresentar temperatura acima da média histórica para os próximos três meses. O calor mais intenso deve persistir, provocando condição de desconforto térmico. O verão de 2013 e 2024 será marcado ainda pela influência do fenômeno climático que é o Ninho. Ele continua bastante ativo lá na região do Oceano, Pacífico e Equatorial. Ele está em sua intensidade máxima, em sua intensidade forte. Isso vai manter essa influência no regime de chuva e principalmente temperatura do ar sobre o estado do Paraná. Altas temperaturas que persistiram nesta primavera, que além do calor, uma das diferenças visíveis da estação para quem mora nos estados do sudeste, sul e nas áreas mais ao sul e centro-oeste foi a percepção do nascimento do sol mais cedo e do entardecer mais tarde. Com isso, os dias ficaram mais longos, com mais horas de sol para esquentar o ar e para manter as temperaturas elevadas. O destaque ao longo do verão serão as ondas de calor ou vários dias consecutivos com temperaturas acima da média histórica em todo o estado do Paraná.